Vamos rodar com essa gorda aqui do Rodolfo Pra quem não sabe é uma Fat Bob 2018 18 né, 18, 19 Bora lá, vamos rodar, ele vai rodar com a Chiquinha Não, tá legal, tá, gostei Primeira vez que ele tá rodando na Chiquinha Bem temperamental essa moto, viu galera Bem temperamental Agora tá bem equalizada, toda gostosinha Você dá só uma aceleradinha, ela responde, baixa Não precisa de muita coisa Do jeito que eu gosto Agora se enrolar aqui, meu filho, a frente levanta Não precisa de muita coisa Delícia galera, delícia de moto O farol ilumina bem pra caramba Lembrando que foi essa moto aqui que o Rodolfo foi me buscar lá em Campinas A gente voltou junto e ele voltou com essa moto aqui Eu na mala acabada e ele nessa aqui Caraca, velho Cê é louco, meu irmão Cê é louco, meu irmão Muita ignorância isso aqui E é uma moto de ciclística muito boa Muito boa mesmo, olha Caraca Ela não é pesadona como uma Fatboy, por exemplo Não é tão pesada Muito gostosa a pilotagem Agora, amortecedor dianteiro Por isso que ele sentiu dor no braço Amortecedor dianteiro eu não copia bem não Ou então, não sei Vou falar com ele Mas não achei muito legal não Amortecedor traseiro eu gostei Mas o dianteiro eu não gostei não E esse seca aqui tá muito legal Muito bom mesmo Vamos ter que ter um cuidadinho aqui Porque estão raspando a via Seguinte pessoal Vou falar pra vocês Eu tô aqui pilotando essa Fatbob Mas o vídeo é sobre a Interceptor E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês O que vocês acham de um Interceptor no canal? O que vocês acham? Vocês acham melhor A Interceptor ou a Chiquinha? O que vocês acham mais interessante pro canal? A Interceptor ou a Chiquinha? Quem tá achando que eu vou me livrar da Chiquinha Tá bem enganado, tá galera? Não existe possibilidade nenhuma De eu vender a Chiquinha Não tem, tá gente? Nada disso Não vai rolar Simplesmente eu tô perguntando só de onda mesmo Porque Se vocês me falarem que a Interceptor é interessante Pro canal A Chiquinha continua E a gente bota a Interceptor Não tem essa não Mas eu queria saber se vocês se interessam Entendeu? Aqui vai ter que ser na onda Porque Na maciota Por causa do Asfalto E aí eu queria saber se vocês se interessariam Pela Interceptor Aqui no canal A Continental GT não me interessa Tá pessoal? Porque Eu acho desconfortável Não é minha pegada Minha pegada seria mais Rodovia E eu usaria A Interceptor Pra fazer viagens Claro Usar na cidade também Mas Seria uma moto pra viagem E a Continental não rola Eu acho muito desconfortável Não é minha pegada Não Não acho interessante Então eu queria saber de vocês O que vocês acham De eu comprar a Interceptor Aqui pro canal Ou se vocês não acham interessante Preferem outra moto E caso vocês prefiram outra moto Qual seria Essa outra moto Que vocês teriam interesse De ver aqui no canal Eu quero fazer essa enquete Aqui com vocês Nesse vídeo Então deixa aqui Nos comentários Se vocês gostariam De ver aqui no canal Eu testando Usando Pra viagem Também no dia a dia Uma Interceptor E aí a cor que eu escolhi Foi a Orange Crush Orange Crush Aquela laranja clássica Que aparece nos anúncios Que você vê lá Nos anúncios Enfim Se vocês acharem Que é legal Eu vou pegar Essa Essa Orange Crush Mas caso vocês achem Outra moto interessante Pro canal Coloca aí nos comentários Qual outra moto Que vocês queriam ver Aqui no canal Testando Usando no dia a dia Usando em viagem Quero saber a opinião De vocês Claro que Se vocês toparem De ter aqui Uma Interceptor Essa moto Será comprada Lá na Royal Winfield De Campinas Só que Eu vou fazer Um projeto especial Com ela Eu O Rosarte E o pessoal De Campinas Vai ser um projeto Com a minha assinatura E claro Vai ser vendida Na concessionária De Campinas Um projeto Feito pelo Rosarte E aí eu já tenho Toda a ideia Já tenho todo o conceito Inclusive já falei Com o Rosarte Como é que seria Esse projeto Ele já topou Conversei com o Fernando Também Ele achou interessante Mas eu pirei mesmo Porque o Rosarte Disse Não Dá pra fazer Quando o Rosarte Falou O Marcelo Tá gente Da Rosarte Eu chamo Rosarte Mas é Marcelo Raposo Da Rosarte Serralheria Que vocês já conhecem Do vídeo Da Malacabada Quando faz a instalação O Rick levou lá Pra ele fazer a instalação De todos os acessórios Da Malacabada E que vocês viram O profissional Que é O Marcelão Profissional em excelência Então seria Uma Uma Interceptor Completamente Diferente De tudo Que vocês já viram Aqui no Brasil Seria uma moto Com a minha assinatura Tio Chico Será Seria né Se vocês toparem Vai ser um Interceptor Com a minha assinatura Um Interceptor Do Tio Chico Vai ser completamente Customizada Para viagem Então vai ser Uma moto Só vou dar um spoiler Vai ser a moto Tipo a moto Do Daryl Do Walking Dead Tá Vai ser nessa pegada aí Não vou dar mais spoiler não Mas vai ser nessa pegada Se vocês curtirem E falar Tio Chico Vai de Interceptor Vai de Interceptor Vocês vão ver A moto Que eu vou fazer E vai ser vendida Somente Somente Na concessionária De Campinas Quem quiser fazer A moto Igual a minha Vai poder fazer Somente em Campinas Olha que legal Então você Agora quem já comprou O Interceptor E quiser comprar O kit Pode fazer também Pode comprar depois O kit E montar Igualzinho a minha Eu vou fazer Uma moto Completamente diferente Da original Mas assim Adequada Para a viagem Para você que quer viajar Quer ter uma moto Com proteção Com equipamento Para viagem Para te dar o conforto Na viagem Vocês vão ver Então vamos lá Deixa aqui teu comentário Se você quer ver O tio Chico comprando Uma Interceptor 650 da Royal Inf Lá na concessionária De Campinas Ou Uma outra moto Que você coloca Aqui no comentário Qual outra moto Que vocês querem ver Aqui Eu sei que vai ter Gente pedindo Para botar MT-03 Galera MT-03 Por que bicho Eu não quero Empreender Sabe Virar empreendedor De posto de combustível Não No ramo De combustíveis Não quero Sacou Então Estou de boa Prefiro investir O dinheiro De outra forma E para quem acha Que aqui no canal Moto para mim É investimento Tá galera Me traz retorno financeiro Então para muitos Que falam Você fala que moto Não é investimento Para você Que não tem um canal Mas para mim Aqui é investimento Uma moto Me traz retorno Então eu quero saber De vocês Qual a moto Que eu trago para cá Uma Interceptor Totalmente customizada Para viagem Com a minha cara Uma moto feita E desenhada Por mim Mas feita Com todo Todo O know-how Que o Marcelão Raposo Da Rosarte Serralheria Tem E essa moto Vai ser vendida Lá Também Na Royal Infield Campinas Claro Se você quiser Essa customização E aí vamos fazer A mesma festa Vou lá buscar a moto Enfim Vai ter aquele Aue todo Que a gente fez Da outra vez Mas eu quero saber De vocês Eu só vou Comprar essa moto Se vocês Toparem Essa empreitada Beleza? Deixa aqui nos comentários Por favor Deixa o joinha Se gostou do vídeo Se não gostou Deixa o dislike Beijo para os fãs bobões Eita Mais uma moto Para dar a dor de cabeça Para os fãs bobões Lembrando galera Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br E a vaquinha da Himalaya Agora é para a Laurinha Galera Então quem quiser Doar Para a vaquinha Da Himalaya O valor de 20 mil reais Vai para a Laurinha Beleza? Dá uma olhada lá O link está na descrição Do vídeo Para vocês verem Quanto a gente já tem Arrecadado Bele? Ó Me segue lá no Instagram Que eu coloco A promoção dos meus Patrocinadores Todos os dias Tá? Se você já é inscrito De longa data Gosta do meu trabalho Seja membro Vai me ajudar muito Ó Aperta logo nesse botão Do sininho desgraçado Que o YouTube O robô Ele vai entender Que isso aqui é relevante Beijo Vamos rodar com essa monstra aqui Caraca Essa moto tem sexta marcha Bicho Isso é louco Overdrive louco Ela Suspensão traseira Muito boa Muito boa A dianteira Não curti não Mas a traseira Caraca Soft tail Agora é uma soft tail Atualizada Caramba Que suspensão Agora Amortecedor dianteiro Não curti não Eita redução Frame motor Fim Haha Eita redução Gente Eita redução Eita redução Certo Com Até a próxima Beijo pessoal, até amanhã